Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador José Maranhão. O nosso tema é a crise hídrica do estado da Paraíba e providências que foram tomadas já hoje nesse dia que nós gravamos essa entrevista. Senador, muito grato pela sua presença aqui no nosso programa. É um assunto que desinteressa toda a bancada da Paraíba e que já envolve dois ministros na solução do problema, não é isso? Na verdade, nós tivemos hoje pela manhã uma audiência com o ministro da Integração Nacional, o doutor Helder, o deputado Helder Barbalho, e posteriormente um contato com o ministro do Planejamento. E nessas duas entrevistas nós fizemos uma ampla exposição acompanhada pelos técnicos do Ministério da Integração sobre a questão da falta d'água para o mais elementar dos objetivos, atender a população humana, água de bebê. A Paraíba está ameaçada de uma grave crise, de uma catástrofe. É que nesses cinco anos de seca, já entrando para o quinto, quatro anos de seca entrando para o quinto, o nível de acumulação d'água no Planalto da Balburema, que é atendido pelo Açú de Buquirão, está reduzido a 9,8%. Isso não é apenas informação nossa, informação oficial do próprio ministério. E o Planalto da Balburema fica situado exatamente na região geológica da Paraíba, toda no cristalino. São solos rochosos, onde não existe água no subsolo, a não ser pequenas cisternas de água salobra e próprio para o consumo humano e nem sempre até serve para os rebanhos. E nós não temos aonde buscar água. A nossa última esperança é exatamente a transposição do São Francisco. E lá nós tivemos a informação de que o atendimento, a execução dessa obra, na melhor das hipóteses, ainda nos faria esperar um ano. Nossa, para quem já está sem água há quatro anos é muito tempo, né? É muito tempo. Eu não diria que é sem água há quatro anos, mas com escassez d'água. Com escassez. Mas agora nós estamos partindo para o colapso total, se não houver a única providência que pode salvar a população do Planalto da Balburema de uma crise sem precedentes. A transposição do São Francisco. Mas a transposição do São Francisco ainda está distante um ano da sua execução final, na melhor das hipóteses, independente, inclusive, de uma suplementação. Eu não digo suplementação porque os recursos estão no orçamento. Falta apenas a liberação, eles estão contingenciados. Mas essa complementação demandaria liberação de cerca de 50 milhões de reais por mês até o final deste ano. Então, na audiência que tivemos com o ministro da Integração, ouvimos de sua excelência o compromisso de, tecnicamente, executar a obra, desde que esses recursos sejam efetivamente liberados. E essa é a nossa expectativa. Por isso, fomos aconselhados a procurar ao ministro do Planejamento, Romero Juca. Por sua vez, o ministro Romero Juca mostrou toda a compreensão e todo o interesse em liberar o recurso. A sensação que tivemos é que agora nós estamos vendo uma luz no fundo do túnel. Uma luz que possa realmente tranquilizar a população da Paraíba, especialmente no Planalto da Borborema, que corresponde exatamente ao eixo leste da transposição. Certo. O eixo leste da transposição serviria ao Planalto da Borborema e uma boa parte das cidades do sertão da Paraíba. É um alento ouvir o senhor falando assim com esperanças na obra da transposição, porque essa é uma obra que, na casa, ela divide opiniões. Há quem seja extremamente crítico, diga até que o Rio foi comprometido em função dessa tentativa de transposição que não vai se concretizar. É interessante ouvir o senhor falar uma outra perspectiva, né, senador? Se realmente ocorresse esse fato de que falam as pessoas pessimistas ou que não entenderam ainda o que significa transposição, na Paraíba nós não estamos buscando a transposição para abrir uma nova fonte de riquezas para a Paraíba, como, por exemplo, a irrigação que se pratica no estado de Pernambuco, no estado da Bahia, no estado de Sergipe e outros estados, Alagoas, e que estão se sentindo como que preocupados, para não dizer ameaçados, com essa divisão das águas do São Francisco com os estados da Paraíba, do Ceará e até mesmo de Pernambuco. É falta de uma cultura de transposição. Não quero aqui dissertar sobre essa questão da transposição no mundo, mas os Estados Unidos têm uma transposição extraordinária do Rio Colorado, a Espanha tem transposição, Israel nem se fala, existe por conta da transposição e seria inteiramente absurdo que com o volume d'água colossal que tem no Rio São Francisco, um rio nacional, portanto, um rio de todos os estados, especialmente os estados secos do Nordeste, os estados onde há carência quase absoluta d'água, que é o caso da Paraíba, seria um absurdo se pensar que exatamente aqui não ocorresse a transposição. Primeiro, historicamente, a transposição é um sonho alimentado por todos os governos, desde o Brasil colonial até hoje. Segundo, está provado tecnicamente que a transposição é algo muito tranquilo, muito viável e de custo relativamente baixo em relação ao chamado custo-benefício. Depois, a transposição, até agora, já caminhou mais de dois terços. Seria um absurdo se desistir de uma obra com essa utilidade e, sobretudo, que já custou uma fábula de dinheiro ao país. Se gastou muito mais, por exemplo, com a Copa, com a construção dos estádios, a transposição não representa 10% daquilo que se gastou na construção de estádios. Tudo bem, o Brasil precisa de estádios. O Brasil sediou a Copa e foi bom que tivesse sediado com qualidade, com representatividade, com valorização da própria inteligência nacional, do próprio culto ao esporte. Tudo isso é muito bom, mas como querer se admitir que é mais importante a construção de um estádio, de que a construção de uma obra hídrica, cuja finalidade é salvar a população. É, impacta muito mais vidas. Do sofrimento, da sede e tudo mais. O Brasil já perdeu muito tempo esperando para que essa obra se realizasse. E não se justificaria agora que ela fosse esquecida, que ela fosse abandonada. Em nome de que, meu Deus? Eu não sei. Eu não sei. Tá certo. Senadora, então a gente acaba essa, quase acaba essa primeira semana aqui, porque estamos gravando uma quinta-feira, desse novo governo interino do presidente Tener, com essa boa notícia para a bancada da Paraíba, que há uma possibilidade de não se perder o ritmo de uma obra que vai abastecer uma região carente de água. Exatamente. E não é só dizer uma região carente de água, porque carente de água a Paraíba sempre foi, o Nordeste sempre foi, o Cimiárido sempre foi. O Sudeste andou experimentando isso também, né? E eles puderam, pela força da experiência, saber o sofrimento que isso representa. Verdade. Mas não chegaram a esse limite trágico a que está chegando a Paraíba e o restante do Nordeste do Cimiárido. Porque uma característica é muito própria da Paraíba. Nós estamos com dois terços do nosso território encravado no Cimiárido, mas o Cimiárido que não tem água no subsolo. Todos os nossos recursos hídricos para alimentação da população, para sobrevivência da população, tem que estar na água de superfície. É um desafio mesmo. A Paraíba tem um pequeno trecho, talvez 15% do território, que é a parte litorânea, o nosso litoral é muito curto, onde tem lençol com água de subsolo. A Foraí é a região do cristalino. Quando se perfura um poço no cristalino, se encontrar água, a vazão vai ser de 5 mil litros para baixo. E, além disso, água imprópria para o consumo humano, porque é altamente salinizada. Entendi. Então, realmente, terminamos com uma boa notícia à semana para o estado da Paraíba. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço. Agradeço. É a oportunidade da gente falar dessa questão, embora o tempo seja curto, mas a gente possa pelo menos mostrar, em linhas gerais, a situação que está ameaçando a sobrevivência da população. Não, senador, o argumento, o tempo é curto, mas o convite é renovado. Então, se a gente, esse é um assunto que a gente já viu que rende, o senhor já está convidado para uma próxima conversa. Então, já posso dizer, aceito e agradeço. Que bom. E você, olha, cobra esse convite, tá? Agradeço a sua presença. Lembro que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800-612211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, aí você usa o endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima.